Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Esse é o seu informativo canal 10 E este programa especial Vamos falar sobre o chá da inclusão Que vai acontecer muito em breve E você vai ficar sabendo todos os detalhes Porque hoje nós vamos entrevistar A coordenadora geral da TVF Associação de Deficientes Visuais de Fernandópolis A nossa querida amiga Série Amar Fique ligado que nós voltamos em dois minutinhos Polesporte A mais bonita e com maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento Pra você Tudo em calçados Materiais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polesporte Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos De toda a região Uma grande equipe de colaboradores Ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado Zé Antônio Ligue já E compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polesporte A melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São 3 supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha E restaurante com o que há de melhor para você E tem a Quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Posto Boa Vista A máxima qualidade para você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro muito mais Potente Esta qualidade você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados por carros Fernandópolis tem a melhor educação do Brasil E com vocês, os nossos artistas Eu, minhas amigas e meus amigos Estamos todos orgulhosos Com essa notícia do jornal Final Showtime da Inglaterra Que nossa cidade Tem a melhor educação do Brasil Também não é pra menos Professor na pré-escola Laboratório de informática Perenda de qualidade Inclusão Professores capacitados Novas escolas E um plano municipal de educação sério Nosso muito obrigado aos queridos professores e diretores Aos nossos funcionários Aos governos E aos nossos pares Senhores investidores internacionais Podem vir para Fernandópolis Porque nós Estamos preparados para o futuro Prefeitura de Fernandópolis Com muito orgulho Mais uma vez as nossas saudações A você meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que me acompanha pelo canal 10 neste momento E você meu caro internauta Que me acompanha pelo canal 10.com.br Eu sou o Reginaldo Prato Estou com você todos os dias Aqui no nosso informativo canal 10 Em três horários Meio dia, seis da tarde, meia noite E ainda uma reprise Às sete e meia da manhã Bem pessoal Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial Uma grande amiga nossa A Célia Mafra Ela que é coordenadora geral Da Associação dos Deficientes Visuais De Fernandópolis Ela inclusive é presidente fundadora Nossas saudações a você Célia Tudo bom? Boa noite Reginaldo Boa noite ao público É um prazer estar aqui com vocês Hoje no canal 10 Já estive assim outras vezes Mas é assim muito bom Estar aqui com vocês E obrigado pelo convite Reginaldo Bem, a gente vai fazer alguns traicimentos aqui Há quanto tempo existe a DVF? A DVF existe há 15 anos Foi fundada há 15 anos atrás Por mim, meu marido Meu falecido marido E um grupo de amigos Que quando eu mudei para Fernandópolis Eu sou fernandopolense Fui embora com sete anos de idade Voltei para Fernandópolis no ano de 96 E comigo veio o Gustavo Meu filho Que hoje está com 25 anos E na época ele tinha sete anos de idade E lá em São Paulo Ele tinha assim todos os recursos Possíveis e imagináveis Que um deficiente visual possa ter E aqui em Fernandópolis Quando eu cheguei Eu falei E agora O que é que eu faço? Uma cidade sem qualquer recurso Uma cidade que não tinha recurso Se eu quisesse qualquer coisa Eu teria que me deslocar Até São José do Rio Preto Então em conversa com meu marido E alguns amigos Eu falei para ele Vamos tentar Vamos fundar uma entidade Que atenda pessoas com deficiência Porque aí em contato Porque quando você tem Uma pessoa na família com deficiência Começa a aparecer Parece que é um imã Começa a aparecer pessoas Eu falei Gente, mas eu quero Que o meu filho tenha O melhor para ele Mas e os outros? Então por isso Nós resolvemos fundar A Associação dos Deficientes Visuais Que foi fundada No ano de 2000 Por mim Pelo meu marido Porque eu queria O melhor para o meu filho Mas não esquecendo Dos outros que também precisavam De uma condição melhor De vida Porque o deficiente Ele tem muitas limitações E ele precisava Todos eles precisam De algumas coisas específicas E a gente começou a buscar Pessoas e amigos E aí aconteceu A coisa foi fluindo Foi Você tinha uma ideia Sério, só te interrompendo Do quanto que tinha De deficientes visuais Nas cidades Porque a partir do momento Que você abriu a DVF Você foi tendo conhecimento Havia um número muito alto? Olha, Regis Na época Nós tínhamos O Gustavo E mais oito amiguinhos Que a gente Na época Na escola Solon Ainda lá Onde é a E-Tec hoje Tinha uma sala de recurso Chamava-se sala de recurso Onde tinha Onde ainda tem Hoje, né Mas hoje funciona Aqui no IvoNet A professora Noemi Que atendia As pessoas com deficiência visuais Crianças e adolescentes, né Os adultos Não tinham condições E na época Eu conheci ali Oito pessoas Oito crianças E adolescentes Mas aí Eu comecei A fazer um censo Junto com meu marido Procurar pessoas E outras indicavam E olha Ali tem outra E a gente fez um censo Na época Onde a gente Concluiu que Na cidade Aqueles que a gente Conseguiu visitar Tinha em torno de Trinta pessoas Com deficiência Então por isso aí A gente resolveu mesmo Investir E procurar pessoas Para nos ajudar Inclusive o antigo prefeito Na época Me chamou de louca Porque ele falou Imagina Mais uma entidade Para a cidade Eu falei Mas que tipo De atendimento O senhor pode dar Para o meu filho Se nós não tivermos Um atendimento específico E eu não liguei Para a ideia dele Pelo comentário Que ele fez E eu segui em frente Bom Pode falar Uma dona Quem era o prefeito Ele já está morto Então eu sei Que Deus o tenha Que Deus o tenha Enfim Mas tanto é que Quando eu resolvi Brigar e ir atrás No dia da inauguração Da Associação dos Deficientes Visuais Ele foi lá Foi convidado Ele foi E ele falou Você é corajosa Não louca Corajosa Você é corajosa Primeiro ele me chamou de louca Mas depois ele me falou Que eu era corajosa E nós começamos assim Numa Uma casa pequena Aqui próximo do cemitério Na rua Pernambuco Eram quatro cômodos E ali a gente começou A atender os deficientes Fazer Tudo voluntários Trabalhando ali Atendendo Fiz uma parceria com a FEF E com alguns Com a doutora Márcia O oftalmologista Onde ela me dava Atendia O deficiente Dava o laudo Descrevia a doença E a gente encaminhava também Para a rede pública Ou para a saúde Começamos aí Fazer um trabalho assim Aí fiz um projeto Meu primeiro projeto Fui até Brasília Na época Com a cara e a coragem Descobri que em Brasília Tinha um ministério Da educação especial Fui com a cara e a coragem Uma malinha embaixo Do braço E fui até lá Na época O deputado Júlio Semeghini Conseguiu Marcar para mim Nesse local No Ministério da Educação Especial Onde nós conseguimos A primeira máquina Braille Eu trouxe de Brasília Uma máquina pesada Perps Braille Ela deve pesar Mais ou menos Uns 10 quilos E onde nós começamos Ali com a professora Que ensinava Voluntariamente O Braille Começou a ensinar O Braille Para aquelas pessoas Que não enxergavam E para aquelas Que perderam A visão E assim Começou o nosso trabalho E começaram Pessoas de outras cidades A nos procurar Foi crescendo Foi crescendo Então até então Haviam E eu tenho a impressão Que muitos deficientes Visuales Ainda desconhecem O método Braille Eles sabem de ouvido Mas não sabem Como funciona E aí a professora Voluntariamente Foi lá Deu aquela força E até sobre os voluntariados Eu já trabalhei Em escola da família Fui educador Durante algum tempo E eu me recordo Que era fácil Adquirir os voluntários Mas os voluntários Eles tinham Por trás Daquele voluntário Vou ser sincero Eles queriam Futuramente Adquirir uma bolsa Para fazer a sua faculdade Tudo bem Mas a partir do momento Que ele se doava Mas aí não Eles estavam só fazendo A doação do tempo dele A doação do amor Que eles tinham Então eu acredito Que a sua dificuldade Foi ainda maior No entanto Você teve O apoio dessas pessoas Sim, tive Tive o apoio De várias pessoas Na época Eu tive uma psicóloga Reginaldo Que trabalhou Para a gente Voluntariamente Três vezes por semana Durante dois anos Olha que maravilha É, doutora Ova Valéria Ela foi psicóloga Para a gente Durante dois anos Três vezes por semana Ela ia lá Era assim Segunda, quarta e sexta Você podia contar Marcar os horários Que ela estava lá E foi uma pessoa Que ajudou muito Porque o deficiente visual Não aquele que nasce deficiente Mas aquele que perde No decorrer da vida Ele tem um problema sério Psicológico Para poder aceitar A deficiência E ela fez um trabalho Maravilhoso Durante dois anos Com a gente lá E não só ela Como a doutora Márcia E outros profissionais Que fizeram ali Um trabalho por amor mesmo Hoje nós temos Hoje Como você falou Voluntário É muito difícil Trabalhar com voluntários É muito difícil Ter voluntários Mas hoje nós temos Profissionais capacitados Graças a Deus Nós temos hoje Um convênio Com a Secretaria Estadual Da Pessoa com Deficiência Na qual paga Os profissionais Que é o professor de música De informática O professor de braile E esse convênio Aconteceu no ano De 2013 E nós temos ele Até hoje Três anos Já que nós temos Esse convênio Eu tive 11 vezes Em São Paulo Pedindo pelo amor De Deus Para conseguir E graças a Deus Hoje nós temos Esse convênio Que paga Esses profissionais Que trabalham Hoje Com 114 pessoas Com deficiência Não só aqui De Fernandópolis Eu gente Porque nós atendemos Fernandópolis E região Nós atendemos Várias cidades Da região Nós temos Três vezes por semana Deficientes Que vêm de Jales De Santa Fé De Iturama De Guarani do Oeste De Estrela De Urânia Então nós temos Vários Pedranópolis Duas fontes Então a gente hoje Graças a Deus Pode fazer Esse trabalho Com deficientes De outras cidades Porque não tem Um atendimento Específico Para deficiências Visuais Célia, o Gustavo Foi a sua inspiração Não tem a dúvida Foi Eu acho assim Que Eu não sei Se Eu não tivesse O Gustavo Com deficiência Se eu Estaria assim Tão envolvida Com um trabalho Para pessoas Com deficiência Não sei Eu acho que Não Mas o Gustavo Sempre foi A minha inspiração E do meu marido E ele sempre foi Um orgulho E uma pessoa Que sempre diz Assim para mim Não mãe Vai que você consegue Muitas vezes Eu já Queria desistir Muitas vezes Tentei Mas ele falava Não mãe Você não pode desistir Vai que você consegue E ele Além de ser Uma inspiração Ele é uma pessoa Que hoje É meu companheiro Assim De todos os locais Que eu estou Lugares que eu estou Ele está comigo E ele fala assim Não vamos mãe Nós vamos conseguir Então ele Além de ser Uma inspiração Para mim É meu companheiro Meu filho amado Claro E eu não sei Te responder Se eu não tivesse eles Eu teria fundado Uma entidade Que hoje Atende tantas pessoas Com problemas visuais E físicos também Porque hoje A DVF Atende pessoas Com deficiência física Também Seria essa a sua missão Deus não coloca Deus escreve certo Por linhas tortas E você pode ter certeza Disso Que você Eu tenho certeza Que hoje É a mulher que você é Em função disso Em função Do que o Gustavo Te inspirou Essas coisas boas Que você tem E a sua doação Ao próximo É muito boa Hoje você atende Toda essa população Você atende Toda uma região O que era uma ideia Pequenininha Está crescendo cada vez mais E a tendência É melhorar cada vez mais Por quê? Porque exige O apoio das pessoas E Fernando Alves É uma cidade solidária Embora existam Alguns espíritos de porto No decorrer Do nosso cotidiano A gente depara Com algumas situações Como é que o camarada Teve a capacidade De fazer isso Mas é Mas assim De um modo geral Eu diria Que eu sempre falo Meu avô sempre dizia Nunca deixe de acreditar Nos seres humanos 80% da população É 100% De boa Agora tem 20% Que estraga Então Vamos deixar Que esses 20% Não tomem conta De nossas vidas Bem O número que vocês Atendem semanalmente É Quais os dias de funcionamento Duas perguntas De uma só Qual o número Hoje que a associação Atende Nós temos 114 pessoas Inscritas Matriculadas Na DVF Nós atendemos Semanalmente Em torno De 40 pessoas Contando com Algumas pessoas Que vêm De cidades de fora Um atendimento Mensal De mais De 150 Se você for contar As vezes Que a pessoa Vem E funcionamos De segunda A sexta Das sete Às cinco Da tarde Com o intervalo De uma hora Para o almoço E Eu Estava Você falou Agora De Fernandópolis Eu quero só Colocar a minha opinião Porque hoje a DVF Existe Reginaldo Porque O povo de Fernandópolis É muito bom Muito bom É solidário Demais Porque nós Já tivemos Muitas vezes Para fechar Assim Que não dava Mais Para suportar Porque Hoje uma entidade Filantrópica Como a DVF Ela paga impostos Como Uma empresa A mesma Quantidade Pois é Se você tem Um funcionário Que ganha Mil reais Você sabe Que oitocentos É de imposto Então você tem Que pagar Você tem Que ter esse dinheiro Mesmo A entidade Sem fins lucrativos Que nós não temos Atividades lucrativas Então esse dinheiro É quando não fica No vermelho Que esse ano De 2015 É um ano muito difícil Eu acho que Para todo mundo Nós estamos aí Com várias contas Para pagar No vermelho Por isso estamos fazendo Chá Bingo Para poder Saudar Essas contas E assim Se não fosse A população De Fernandópolis Que é muito solidária Nós já tínhamos Fechado as portas Porque se nós Fossemos depender Infelizmente Dos nossos políticos Não Começar pelo imposto Quer dizer Como que uma Uma associação Tem que pagar O mesmo imposto Que a empresa Exato Quer dizer Tem alguém nadando De dinheiro Não tem compas É um voluntariado É uma ajuda De um para o outro Uma doação Da comunidade Para com as pessoas Que tem a limitação Da deficiência visual Não dá para entender Sabe A incompreensão Alô senhores deputados Os senhores que aí Esplanam Falam na TV câmera Não sei o que Agora é a hora De vocês agirem Para melhorar a situação A partir do momento Que você tem Um CNPJ Você é uma empresa Não importa o que Se é entidade Mas vamos especificar CNPJ Para lucro Aliás Para empresa comum Ou para Associações Por exemplo Eu vou te dar Isso é isenção É isenção Sim, sim A isenção De impostos Eu acho que seria O mais correto Para você ter uma ideia A conta de telefone Fixo Por exemplo Um morador Que tem um CPF Ele paga R$29,90 Há uma entidade Que tem um CNPJ Paga R$59,90 Porque tem um CNPJ Então é muito difícil Porque Para nós Porque nós ali Todo e qualquer Atendimento É gratuito Nós servimos Duas refeições diárias Que é o café da manhã Para aquele assistido Que chega Para ter as suas Atividades dentro Da entidade E o café da tarde Para aqueles que chegam Ou que vão embora Muitas vezes Muitas vezes ele não tem isso em casa Não, não tem E esse café da manhã Reginaldo E esse café da tarde Que é servido ali Nós É a população Que doa Porque nós saímos Eu saio com o meu carro A professora com o carro dela E os voluntários As pessoas que trabalham ali dentro Saímos com o nosso carro De porta em porta De supermercado Em supermercado Pedindo Para poder servir Um leite de manhã Um pão Um biscoito Uma bolacha Então ela só A entidade Só trabalha Para atender Essas 114 pessoas hoje Porque a população De Fernandópolis É muito boa É muito boa mesmo Muito ou quase nada Aí as pessoas falam assim Nossa Mas vocês Estão fazendo outro evento Eu ajudei Semana passada Ou mês passado Se nós não fizermos Esses eventos Nós não Ficamos de porta aberta São as necessidades São porque são impostos Todo dia As contas de água De luz De telefone De internet Que você tem que ter Hoje Porque você não faz nada Sem a internet E o deficiente visual Também usa a internet Porque não é porque Ele é deficiente Que ele não vai Acessar a internet Nós temos programas lá Hoje Na entidade Específicos Para pessoas com deficiência visual Navegar na internet Em todos os canais E redes Que ela quiser Então Isso tudo gera Custo Despesa Todos os dias E funcionários Porque para manter Uma entidade Que atende em torno De 40 pessoas por dia Você tem que ter pessoas E hoje a lei Obriga Ela Além de tudo Ela não te dá dinheiro Mas a lei Ela impõe Que você tem que ter Uma assistente social Que você tem que ter Uma psicóloga Isso é obrigatório É obrigatório Dentro de uma entidade Um coordenador Geral E essas pessoas Tem que ser CLT Tem que ser registrada Nossa Não pode ser prestador De serviço Tem que manter Com apoio da população Agora Eu diria até Esses empresários Que a gente sabe Que há uma lei Não sei se ainda funciona isso Mas até O pessoal fala Por que o Silvio Santos Ele faz aviãozinho Do dinheiro De onde vem aquilo Ele fala Porque ele Ajuda várias associações E tal E fica isento De alguns impostos Mas então E como é que ficaria Eu acho que todas Essas empresas aí Poderiam ajudar Vocês sim E quando você Batesse na porta Lá Ele falava O que é Uma caixa De leite Para um supermercado Perto do tanto Que eles lucram E olha o bem Que eles vão fazer O que é Por exemplo Um pacote de arroz A um impor A um armazém Ou até mesmo A um outro supermercado Então O supermercado A Ajudou esse mês O B No mês que vem Sabe Se existem 12 Supermercados Na cidade grande Que possam ajudar Para ter Como amiga Da ADVF Por que não ajudar? Olha o bem Que eles vão causar Então deve-se pensar Dessa maneira E não é utopia Pessoal Eu acho que A solidariedade Tem que ser uma coisa Maravilhosa Que vai fazer bem Para você E para todo mundo Vamos mudar Daqui a pouquinho Nós vamos continuar Nossa entrevista Aqui com a Célia Mafa Que agora Vamos falar Do Disque Paz Olha você está Com desânimo Você está Com tristeza Disque Paz É uma palavra Mica para todas As horas de sua vida Você vai ligar Neste número Que é o 3462-3227 Ou acessar Disque Paz Todos os dias Uma nova mensagem Para você Hoje dia 22 Não é dia de nada Nada A gente volta Daqui a pouquinho Com a entrevista Com a Célia Mafa Falando sobre o chá Da inclusão Que vai acontecer Em parceria com o Rotary Nova Era Daqui a pouquinho Você fica ligado Que nós voltamos Em dois minutinhos Polesporte A mais bonita E com maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão De Votuporanga Sempre com o melhor Atendimento Para você Tudo em calçados Materiais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas Chuteiras Tênis Uniformes esportivos E tudo o que você Precisa do seu Esporte favorito Na Polesporte Além de você Pagar baratinho Você tem as melhores Condições de pagamentos De toda a região Uma grande equipe De colaboradores Ajudando você A economizar Com um atendimento Diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado E Zé Antônio Ligue já E compre seu Material esportivo 3463 90 01 Ou 3442 6995 Polesporte A melhor loja De produtos esportivos Da região Supermercados Peçoto 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 Flex Na Avenida dos Arnaldos Peçoto da Coab Antônio Brandini E Peçoto Extra No CDH São 3 supermercados Para melhor lhe atender Extra qualidade No atendimento Diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo Para fazer você Muito mais feliz Preços baixos Todos os dias Açougue Mercearia Padaria Feirinha E restaurante Com o que há De melhor Para você E tem a Quarta 10 Com promoções De arrepiar Cheque pré Para 60 dias No Peçoto Flex Peçoto Extra E Peçoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Peçoto Posto Boa Vista A máxima qualidade Para você E para o seu automóvel Completa a loja De conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ibiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro Com muito mais Potente Esta qualidade Você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados Por carros Fernandópolis Tem a melhor educação Do Brasil E com vocês Os nossos artistas Eu Minhas amigas E meus amigos Estamos todos orgulhosos Com essa notícia Do jornal Financial Times Da Inglaterra Que nossa cidade Tenha a melhor educação Do Brasil Também não é pra menos Professor na pré escola Laboratório de informática Perena de qualidade Inclusão Professores capacitados Novas escolas Novas escolas E um plano municipal De educação sério Nosso muito obrigado Aos queridos professores E diretores Aos nossos funcionários Aos governos E aos nossos pais Senhores investidores internacionais Podem vir para Fernandópolis Porque nós Estamos preparados para o futuro Prefeitura de Fernandópolis Com muito orgulho Bem Já que falta apoio Né Sérgio Você que está me acompanhando Agora Você que ligou o televisor Agora Eu estou conversando hoje Com a Sérgio Amafra Ela é coordenadora geral Da DVF Associação de Deficientes Visuais E ela é presidente fundadora Ela que criou Há 15 anos A DVF A DVF Não confundir o V pelo F Não muita gente confunde Mas enfim Sérgio Diante de tanta falta de apoio Por parte do poder É necessário haver o chá da inclusão Eu gostaria que você falasse Esse chá da inclusão Que a DVF vai fazer em parceria Com o outro Nova Era Fala sobre ele Então É aquilo que eu estava dizendo para você Como tem pessoas boas Na cidade E alguns clubes de serviço Que são maravilhosos Eu fui procurada Pela presidente do Rotary Nova Era Há um mês e meio atrás Na qual ela tinha a intenção De fazer o chá Para ajudar alguma entidade Ela ficou sabendo Da nossa dificuldade De atender todo mundo De manter a entidade E ela resolveu Procurar a gente Para fazer esse chá Em parceria com a gente E nossa Achei maravilhoso Porque você sabe Que a gente vive De doação De eventos Então esse vai ser O chá da inclusão Por que o chá da inclusão? Porque nós vamos O nosso projeto É o projeto da inclusão Social Então nós vamos Trabalhar No dia do chá Vão estar ali Presentes Vários deficientes Visuais Alguns deficientes físicos Participando Sendo incluído também Nesse tipo de evento E eu achei muito bacana Porque numa situação Que a gente está vivendo Nós, o Brasil Está vivendo nesse momento Vai nos ajudar muito Muito, muito A renda Que vai ser revertida Parte para a DVF Desse chá da inclusão Que vai acontecer agora No domingo A partir das 15 horas No plaza eventos Olha, então Todo mundo está convidado E você tem apoio Por parte do executivo Legislativo? Olha, eu tenho apoio Da prefeitura Sim A prefeitura paga O aluguel da sede Que nós estamos Isso porque Somos utilidade Pública Municipal E a prefeitura Paga o aluguel E faz um repasse Municipal De R$ 880 Por mês Para que a entidade Essa ajuda Que a prefeitura Dá para você R$ 880 Por mês E o aluguel Da sede Onde nós estamos Onde você já Teve o prazer De estar lá Com a gente E temos também Agora Um projeto Que são Com os agricultores Na qual A gente Todas as quartas-feiras A gente pega Os legumes Frutas, verduras E legumes Onde nós montamos Cestas E a gente Dá para as famílias Dos assistidos Que frequentam A entidade Nós estamos Fazendo em torno De 35, 40 Cestas Por semana Com as frutas Verduras E legumes Que são passados Para a gente Que é um projeto Da cooperativa Dos agricultores Em parceria Com a prefeitura Municipal De Fernandópolis Também Bom O executivo Então te ajuda Com R$ 880 Ajuda A associação E o legislativo O que faz? Até hoje Não fez nada Nem visita Para ser sincera Para você Para os nossos Telespectadores Olha Eu nunca recebi Uma visita lá De nenhum vereador Nosso não Inclusive Já convidei todos Inclusive Estive lá Na Câmara Municipal Convidando Para ver Conhecer O nosso projeto Para ver A dificuldade Que a gente tem Que o deficiente Passa No dia a dia Mas infelizmente Nós não tivemos A sorte De receber Não sei Sorte De receber A visita De nenhum Dos vereadores É Sorte Ou Assim Sensibilidade Por parte Deles Senhores vereadores Que afinal de contas Olha o bem Que essa entidade Tem feito Para muitos Deficientes visuais Só quem Só quem Tem uma pessoa Em casa Sabe perfeitamente O que é As dificuldades As limitações Mas se bem Trabalhadas Se elevar A autoestima Vai ficar muito bom Então É uma parte Que vocês Senhores vereadores Deveriam utilizar O ano que vem Tem campanha Olha que tem meses Sim Ele é cidadão Ele é cidadão Ele vai Inclusive Nós fazemos Um treino Com o deficiente Na urna Antes das eleições A gente não Pede para votar Em ninguém Mas a gente ensina A professora vai lá Porque hoje A urna É em braile Também Então a gente Faz esse treino Porque ele é cidadão Ele vota É aquilo que eu falo Ele vota Ele compra Ele vai no supermercado Ele vai no restaurante Porque ele é um ser humano Claro Ele tem que ser respeitado Então Mas infelizmente Não são todos Que pensam como a gente Não é, Reginaldo? É, lamentavelmente Mas é o que eu te disse Você Sentiu na pele Você tem o teu menino Que é um menino maravilhoso Que eu já tive o prazer De ser professor dele O nosso querido Gustavo E a gente sabe Também A gente basta A gente ser humano A gente está junto Para a gente ver O quanto essas pessoas Podem desenvolver E desenvolver muito bem Muitas vezes Há essa falta de apoio Por parte De várias De várias pessoas Que é o que eu falo sempre Se cada um se unir A coisa vai Mas por outro lado Como você disse Existe gente muito boa Mas caberia O nosso legislativo Como eu estava falando Antes de você concluir O ano que vem é política Só que não vamos fazer politicagem Não vamos comparecer lá no chá Apenas marcar a presença Vamos provar Ao que nós Enquanto vereador Enquanto cidadão Graças a Deus Eu não sou vereador E nem quero mais entrar nessa Porque eu acho que eu fui Muito mal votado Mas isso é uma outra história Eu acho assim Que pelo tanto Que eu já fiz No nosso cotidiano Pelo nosso semelhante Eu esperava coisa mais Mas eu faço com essa mão aqui Não espero nada nessa mão aqui Eu acho que você tem que fazer Com a consciência Mas isso é outra história Mas eu penso Que muita gente Muita gente Que estava aí Há muitos anos No legislativo Tinha que botar a mão na consciência Se eu estou aqui É porque o povo acreditou em mim Né? Então vamos fazer algo Pelo nosso semelhante Eu acho que isso é muito importante Tá bom? Isso é muito bom Vai fazer bem pra você E como vai fazer? Quando você estender a mão Você vai ver Olha, você vai sentir Muito melhor Do que a pessoa beneficiada Você pode ter certeza Que Deus Ele dá um bálsamo Uma paz tão grande Pro nosso coração Quando a gente aprende O que é a solidariedade Aprende o que é O companheirismo Aprende o que é a parceria Isso é fundamental Então vamos botar Um pouquinho na mão Na consciência Que isso é muito importante Né? Sério E o que é exatamente O cadastro Pra chegar na DVR A gente não falou sobre isso Né? Não Como é que a gente pode falar? Ó, hoje A gente tava até conversando Eu e o Edner Muitas famílias não sabem Como é que chega até Uma entidade Que tem um trabalho específico Né? Como a gente tem Então hoje Se você dentro de casa Tem uma pessoa Que tá com problema visual Pode ser que esse problema Não tenha Seja irreversível Ou que ele já Nasceu com problema Vá até a DVR Lá nós temos lá Várias atividades Nós temos atividades Em braile Atividades lúdicas Aulas de esporte Judô Aulas de informática De música Leitura em braile A escrita braile Nós temos uma biblioteca Lá, Reginaldo Que tem mais de mil livros Em braile Que é uma parceria Que eu tenho Com a Fundação Dorina No Rio de São Paulo Então vários clássicos A Bíblia em braile E pra aqueles que não gostam De braile Porque tem aquelas pessoas Que perdem a visão No decorrer da vida Que não tem paciência De aprender o braile Porque é muito difícil Eu fui aprender Com meu filho É muito difícil E tem aquele que perde A visão E ele não quer mais aprender Mas aí sabe O que a gente tem? Áudio Livros em áudio Nós temos As aulas A informática Que tem sintetizadores De voz Que ele não precisa Enxergar Pra poder ouvir Ouvir notícia O que está acontecendo Então a gente tem Um trabalho maravilhoso Tem o trabalho Da assistente social Que acompanha Que encaminha Lá dentro da entidade Para as políticas públicas Da cidade Então é um trabalho Maravilhoso Que eu convido Toda a população Para conhecer Você que não conhece O trabalho da DVF Está convidado A ir lá Conhecer Participar Das atividades Junto com Os deficientes Hoje nós temos Nove deficientes Na faculdade regional Olha que maravilha Olha que conquista Isso Era Na cidade de Fernandópolis Há 15 anos atrás Não se ouvia falar Que um deficiente Tinha Que era um deficiente Que tinha um ensino superior Não existia Hoje nós temos nove Já matriculados Na fundação Uma parceria também Com a fundação De Fernandópolis E temos três Que já foram Que já concluíram Os cursos Que já trabalham Na área Eu tenho um deficiente Visual total Que passou Num concurso Em terceiro lugar Estadual Que hoje Ele é professor Diretor De uma escola Em Carneirinho Olha que maravilha Deficiente visual total Célia O telefone da associação Desculpe A gente interrompe 3463 3006 3006 Isso É o telefone da associação Beleza O endereço A gente está falando Está falando Mas onde é Vamos lá O endereço é Avenida Paulo Saravalli Número 293 Jardim Santa Helena Antiga 5 Isso Fica próximo Ao clube dos médicos Ali O quarteirão Debaixo do clube Dos médicos Da BB Fica ali bem no meio É um local Está bem centralizado Dá para Tem placa Dá para Para a pessoa chegar E ver que ali É a DVF Então eu convido você Que quiser Convido você também Para participar Do nosso chá da inclusão No domingo É um dinheiro Que vai ser revertido Para as atividades Da DVF O convite é 15 reais E está incluído tudo Salgados Bolos Chás Suco Água Vai ter bingos Vários bingos Peço para você também Que possa doar Qualquer tipo de brinde Para nós Para a Associação Dos Deficientes Visuais Dois Um brinde Mesmo que seja Do 1 em 99 Que a gente vai fazer Um bingo Mesmo que seja O bingo Ele é adversário Você fica marcando Exatamente Então se você pode Doar alguma coisa Um bolo Um biscoito Para a gente Poder estar servindo Porque tudo Que vai ser servido Ali Reginaldo Foi ganhado É por isso Que eu falei Para você A população É maravilhosa Nós ganhamos tudo Desde a água Até a laranja Que nós vamos fazer O suco Então a gente Então a gente está Precisando de brinde De bolo Se você puder Doar Vai lá na associação Leva para a gente Ou liga A gente pede Para alguém buscar Liga Eu vou repetir O telefone Claro 3463-3006 Então se você puder Fazer alguma doação Vai lá Doa para a gente Liga A gente busca E a gente vai esperar Vocês lá no domingo A partir das 15 horas No Plaza Evento Vai ter desfile de moda Também Gustavo vai desfilar Então Por isso chama inclusão Porque a gente quer Que eles participem De tudo Então eu convido você Novamente Para você estar lá Com a gente Porque com esse dinheiro Que a gente vai conseguir Manter a entidade Tenho certeza Que esse ano de 2015 Já está acabando E que o ano que vem Vai ser melhor Que Deus Então eu espero você Olha Então são 15 reais apenas Então os senhores vereadores Que estão nos acompanhando Neste momento O endereço É lá na Paulo Sacavalli Pertinho do Clube dos Médicos Os senhores poderão ligar No 3463-3006 Tá certo E evidentemente Vocês vão poder Estar participando Desse chá beneficente Que é muito importante É o chá da inclusão Chá da inclusão Em parceria com o Rotary Nova Era E a DVF É muito importante Você vai estar fazendo O seu ato de caridade Agora Se vocês forem lá Na associação No período de eleição Aí a Célia tem que responder Para vocês Sobe lá para pedir Vota Não, aqui nós servem um chá Não médio Tá bom? Não médio Então vamos parar Com essa hipocrisia Eu acho que se lembrar Dessas entidades Em período eleitoral É uma baita de uma hipocrisia Estou puxando a língua mesmo E é para todos De um modo geral Como ela disse Não recebeu até agora Apoio de nenhum deles Por que não fazer? Por que não fazer? Eu acho que isso é muito importante Pessoal Vamos ajudar Realmente Quem realmente necessita Porque eles também votam Eles também são cidadãos Eles necessitam Da sua solidariedade Célia Você tem mais alguma coisa? Alguma mensagem À população? Eu acho que isso é muito importante Você colocar aqui Eu queria Assim Deixar Aqui Dizer para você Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Não há do que agradecer Nós estamos aqui para isso Da gente poder estar falando Assim Abertamente O que é a DVF E aí se você tem um filho Dentro de casa Porque assim Nós temos vários casos Aqui na cidade De famílias que tem Um deficiente Dentro de casa Mas que não Apresenta ele para a sociedade Por medo Por vergonha Por muitas coisas Gente Ser mãe de um deficiente É uma dádiva É uma dádiva Então Se você tem um filho Ou se tem um parente Que é deficiente Seja ele visual Intelectual Físico O que for Leve ele para essas entidades Que possa estar ajudando Para que ele seja um cidadão Para que ele seja aceito Na sociedade Porque eu sou mãe De um deficiente visual Total Nasceu deficiente visual Total E eu sou agradecida A Deus Por ter ele Porque A minha filha sempre fala A minha filha mais velha Fala assim Mãe Você não é mãe do Gustavo Você é mãe do Gustavo De mais 114 Se você não tivesse o Gustavo Você não estaria criando 114 Então eu quero só dizer assim Obrigado Deus Por ter me dado o Gustavo Mesmo sendo deficiente Ele tem sim As suas limitações Mas ele faz tudo Só me dá alegria Com certeza A gente sabe disso Porque a gente já o conhece Pessoal É isso A série Essa mãe coragem Que teve aqui Nessa altura do campeonato Que vem Numa hora dessas Nos dar essa entrevista Fazer esse convite É porque realmente Nós estamos precisando Da sua solidariedade É apenas 15 reais E o bem Que você vai fazer Para a associação É um bem maravilhoso Que Deus Eu tenho certeza Que vai te presentear Duplamente Célia Célia Muito obrigado Pela sua presença Em nossos estúdios Obrigado você Reginaldo Pela oportunidade Boa noite Aos telespectadores E quando você precisar A gente está aqui Eu sei Estamos aqui O Canal 10 é para isso E o nosso Boa noite Boa tarde Bom crepúsculo Boa madrugada Porque afinal de contas O nosso programa Vai ao ar Na TV Três vezes Com mais um período Da manhã E também Você pode nos acessar Em qualquer parte Deste planeta Através da internet Pelo canal10.com.br E ainda Pelo Youtube Olha Nós agradecemos A sua presença Aqui séria E nós estamos Encerrando mais uma edição Aqui do nosso Informativo Canal 10 A minha parte Porque agora Você vai ficar Com a bonita palavra Do nosso querido Pastor Daniel Da igreja presbiteriana Ele que toda quinta-feira Nos dá a alegria De dar a sua Bonita palavra amiga A todos os nossos Telespectadores e internautas É com o senhor Pastor Bom Estou feliz em estar Com vocês Com o Reginaldo No canal10 Fazendo essa Esse pequeno Momento Palavra de fé E hoje Eu queria ler Efésios 5 1 e 2 Que trata justamente Da nossa fé Vamos ler Portanto Sejam imitadores De Deus Como filhos Amados E vivam Em amor Como também Cristo nos amou E se entregou Por nós Como oferta E sacrifício De aroma Agradável A Deus A palavra de fé Se refere A minha capacidade Ou minha decisão De crer Naquilo que Deus Falou Por isso que é A palavra de fé Porque eu creio Naquilo que Deus Falou E esse versículo 1 Capítulo Efésios 5 Versículo 1 Diz Que eu deveria ser Imitador de Deus Como filho Amado Então Ter Deus Como meu pai Significa Imitá-lo Se eu imito A Deus É porque ele é meu pai Por exemplo Quem mente Está imitando O seu pai O diabo É mentiroso Quem mata Está imitando O seu pai O diabo É assassino Caim Por exemplo Imitou muito bem O seu pai Não estou falando De Adão Estou falando Do diabo Estou falando De coisas espirituais O assassino Ensinou Caim A assassinar E ele assassinou O próprio irmão Quem mente Está sendo Está imitando O seu pai Que ensina mentir E o mentiroso Pai da mentira É Satanás Então a gente Às vezes a gente Faz as coisas E não percebe Vai levando O ladrão Está imitando O seu pai Essas questões políticas Que estão Tipo assim Arrebentando Com a nossa Pátria Amada As pessoas Estão fazendo Isso Precisarem Tomar mais Cuidado Porque Aquelas Coisas Quem faz Aquilo Que eles Estão fazendo Com dinheiro Não é Deus Entende? Não é Deus Deus não faz isso Eles estão fazendo O que o pai Deles faz Eles precisam Tomar cuidado Eles não Estão percebendo Isso é grave Porque isso pode saltar Para a eternidade Agora Alma Ainda pode ter esperança? Sim Claro Deus permite Arrependimento Deus Perdoa Se a pessoa De fato mudar de vida Claro que sim Mas por enquanto A coisa está feia Estão imitando O pai Fazendo tudo O que o pai faz O pai é um ladrão O maior ladrão Quer roubar Tudo e a todos Deus não faz isso Então se eu sou Filho amado Do meu Deus Do meu pai O Deus eterno Pai do meu salvador Jesus Cristo Então eu vou Imitá-lo Imitar a Deus Por exemplo É amando O meu próximo Como Jesus me amou Assim eu estou Imitando a Deus Porque Deus Me amou De tal maneira Que entregou O próprio filho Jesus Para morrer Em meu lugar Me resgatando Do império das trevas Por amor Portanto Se eu amo Uma pessoa Como Jesus Me amou Eu estou imitando O meu papai Entende? Isso é feito Pela fé Eu acredito Nisso E no versículo 2 Diz Que nós devemos Viver Em amor Como também Cristo Então O versículo 2 Está entrando No que eu acabo De dizer Para imitar O pai Celestial Eu preciso Amar Assim Todo mundo fala Amo 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 Toda música Brega Sertaneja Popular Todo tipo de música Do planeta Terra Fala em amor E sempre a palavra É amor É que não tem Uma Substituta Fala amor 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 Mas a Bíblia Tem Faz divisão Existem três palavras Bíblicas Para amor E quando aqui fala Filhos amados Viver em amor É o amor Agape Do verbo Agapal Do grego Que é um amor Incondicional Sublime É o amor De Deus Não está falando Desse amor Brega De prostíbulo Não 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 A coisa Fica Muito séria Quando descobrimos O que é Que ele está Querendo dizer E diz assim Que Jesus Se entregou Por nós Como oferta E sacrifício A Deus Em nosso lugar Então Sabe o que é isso Essa palavra De fé É magnífica Você é filho De Deus Então Imite a Deus Então Faça o que ele faz Fale o que ele fala Viva como ele É assim Que é o nosso desejo Se diz Ah, mas tem muita gente Que fala que é filho de Deus Mas não vive e tal Por que? Você vai olhar esses? Eu tenho aprendido Que eu devo olhar O que é bom O que é ruim Não vale a pena Eu sei diferenciar Então eu vou olhar Para ele Vou olhar o que é bom Eu olho Para quem está na frente Para quem está indo Para o lugar certo Eu não fico olhando Desejando aquilo Que não presta Estou olhando Para a frente Para o alto Para Jesus Cristo É claro que existem Os falsos Em todos os lugares Os mentirosos Não são esses Que são meus Sabe Eu não vou Não vou imitá-los Vou imitar O papai celestial Bom Deus te abençoe Te dê essa graça Abundante Abundante Em nome de Jesus Amém Até o próximo Na Assistec Informática Você encontra tudo Em manutenção Para computadores Tablets Notebooks Celulares E GPS Formatação Manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração De rede física E wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos Em tablets E muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos Interativos E fáceis de atualizar Seu site Feito por quem Entende do negócio Na Assistec Você tem um atendimento Especial E diferenciado Com atendimento Em domicílio Ligue e conheça Nossos serviços 99 766 79 29 Ou 99 198 1499 Ou nos acompanhe No melhor site De notícias De toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade Juntas Para lhe proporcionar O melhor em roupas de gala A Alfaiataria Ramos É a locadora de roupas Do centro da cidade Onde você encontra Calça sarja A pronta entrega Além de camisas sociais Camiseta polo Camisetes femininas Blazer Gravatas Sapatos Cintos E muito mais Tudo com 10% De desconto à vista Ou parcelamento No cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na avenida Paulo Saravalli 1159 Quase de esquina Com a rua Brasil Próximo a praça da matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442 5835 3442 5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis Do Paulino Forro de gesso Divisórias Decoração Sancas Molduras E tudo o que você Imagina em gesso Para sua construção Residência E comércio O melhor em acabamento É com a Arte Gesso Fernandópolis Na rua Pelamino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442 5518 Arte Gesso Fernandópolis ClimaCode ClimaCode Ar-Condicionado Climatizando com estilo Na ClimaCode Você encontra os melhores Ar-Condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento Personalizado Na ClimaCode Você tem uma equipe Especializada Com técnicos Responsáveis E os melhores serviços De toda a região Na ClimaCode A manutenção Do seu ar-condicionado É realizada com rapidez E qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para ClimaCode Ar-Condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção Do amigo Jefferson ClimaCode Ar-Condicionado 3442 7088 Ou 99628 6060 Ou ainda Acesse o site www.climacode.net Chega de calor Venha para a ClimaCode Ar-Condicionado Climatizando com estilo O que é 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 o que